Aqui é o csgo.net, pra quem não conhece, eu tenho um código promocional, todos os meses ele renova. O meu código promocional esse mês, no caso, é o cupom 1REI. O cupom 1REI que dá 40% de bônus no depósito. Então, tipo, se eu depositar aqui agora 300 dólares, vai entrar na conta 420 dólares. E é isso que eu vou fazer. Ele dá 40% de bônus em cima do depósito. Além disso, tem o sorteio mensal. Sorteio mensal deste mês, no caso, que são 14 facas Tiger Tooth, no valor total de 37 mil reais. Pra participar, é só depositar no csgo.net, utilizando o cupom 1REI, e preencher aqui o formulário. Serão 14 vencedores diferentes, são 37 mil reais em facas, e essas facas podem ser comercializadas por dinheiro de verdade. Vamos lá, 420 dólares, o que a gente vai fazer? Vou abrir duas caixas minhas. Boa, a Fiul Injector é muito boa. Maravilha, já peguei uma skin de 56 dólares. Eu vendo e venho aqui, pego essa skin. Tá maluco, 56 dólares, essa AK é muito linda. A Fiul Injector é muito linda. Então, vamos abrir agora? Abri duas minhas. Deu bom, eu vou abrir duas bitcoins. Uma bitcoins. Falei uma, não falei duas. Ai, essa é ruim. O ruim é o quê? 50? Vamos pegar também. Tá maluco, 50 dólar ela não tem? A gente pega outra coisa. Vamos pegar uma AK Imperatriz. É legal pra sortear pro chat e tudo mais. Uma de alpe. Duas alpezinhas. 18 dólares. Teu merda. Vamos abrir mais duas no modo rápido. Toma ali. É, teu merda. Tá, clã. A gente já garantiu aqui 100 dólares. A gente precisava de mais 200, né? Vamos usar 67 dólares pra pegar ela. Ai! Tá, perdemos. Perdemos o dinheiro bônus. Ai! E a gente quer uma Falcon Doppler. Dois tiros de 2% só pra gastar o azar. E vou chapuletar uma vez. 23%. Ai! Aqui deu merda. Ai, eu tava tão bem. Para! Eu tava tão bem. Hoje deu merda, mas poderia ter dado bom. Vamos meter um chorinho de 100 dólar aqui como quem não quer nada? E meteu uma loucura? Parou, 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 parou. Que aqui já começou a dar merda. Desloucura na Carambit, velho. Eu vou meter mais 100 dólar. Não sei nem se eu tenho limite pra isso no cartão. Meti o louco na Carambit Casey Harned. E veio! Caralho! Caralho! Recuperamos tudo. Caralho! Saímos no lucro. Que a gente depositou 100 mais 100 mais 300. 500. Ganhamos uma faca de 500 e duas skins de 5. Totalizando. Deu 100. E aí, ó. Caralho! É o cupom 1REI no CSGO.net. Que te dá 40% de bueno. Caralho! Se fosse pra combinar, não tinha combinado. Deu 300... Deu 4.000 certo? Que isso? Porra, saímos bem no lucro. A gente depositou 500 e saímos com 760, velho. 262 dólares de lucro. Já foi aqui, ó. Aqui. Linda. Essa daqui eu vou sortear pra vocês. Veio StatTrek com os adesivos lindos. E agora... A Blue Gem! Mano... O que foi lá dentro do jogo? Mano, ela tem muito a sua beleza, irmão. Não é pouco, não. Ela não tem nada de azul no Playside. Nada. Tá com bastantes detalhes dourados e alguns detalhes cinza. Eu gostei. E não foi pouco, não. Eu gostei bastante. Ó, quando fica mais escura, ela já fica mais feinha, ó. Ela já fica mais, porra, dark. Na hora que bate o sol nela, ó. Ela já brilha. Já fica bonitona, ó. Gostei. Gostei. CSIGOL.net. Cupom REI40% de BONUS. Lei e program no Lisbo. Bum pro, no lead. No lead. Make it easy like one, two, three. Go, go. On three, two, one. I fly hot till you can't see me. Swish. Yeah. Darling. From the first whistle we go all in. All in. And one. Calling. Numbers up and never falling. Feel like I hit the lottery and pride of me yeah. Know I baby pride of me, so I throw butter of hoes.